Fala pessoal, tudo bem? Nesse período de férias nós vamos repostar alguns conteúdos que tínhamos publicados em outros canais do Botequim GP que vão deixar de existir pra ficar tudo concentrado neste canal. E pra começar, um trecho de uma entrevista que eu fiz com o jornalista Livio Orico em 2021, onde ele conta como foi ver de perto a famosa discussão entre Senna e Schumacher em Manicur 92. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E falando em Ayrton Senna, você estava presente em um dos momentos que foi, podemos dizer até mais históricos da Fórmula 1, que foi uma discussão do Senna com o Schumacher na França 92. Você estava ali perto. Você lembra de alguma coisa que você ouviu ali, que o Senna falou pro Schumacher? Você conseguiu ouvir? Você lembra de alguma coisa que o Senna falou pro Schumacher ali? Porque, só contextualizando, na largada o Schumacher acabou batendo no Ayrton Senna, tirando o Ayrton Senna da corrida. O Schumacher ainda voltou pra corrida. E depois, quando, acho que deu uma bandeira vermelha, o Senna foi falar com o Schumacher ali nos boxes. E você estava lá perto, né, Livio? Não. O Ayrton não foi falar com ele nos boxes. Isso é o day after da história. Isso é o GP da França, de 92, em Maicô. Sim. O Ayrton e o Schumacher disputaram a freada da Adelaide, aquela curva do fim da reta. E o Schumacher, ao mudar a trajetória, tocou no Ayrton, jogou ele pra fora da corrida e faz o Ayrton abandonar a corrida, tá? Aí depois, mais pra frente, começou a chover forte. Isso. E deu uma bandeira vermelha. Os carros pararam na pista e eu vi o Ayrton, eu tava na cabine da Jovem Pan, e vi o Ayrton com roupa já, indo pro grid. Eu peguei e falei pro Nilson César, que era o locutor, você aguenta sozinho aí. Peguei meu gravador de fita e saí correndo. Por sorte, lá em Maicô, a cabine é em cima dos boxes, o acesso é fácil, normalmente não é assim. Saí correndo. Quando eu cheguei perto, ali, o Ayrton tava chegando no Schumacher. E o Ayrton, com o dedo em riste, disse exatamente isso, foi o que eu ouvi muito claro. Depois eu ouvi muito pouco. Assim, eu vim aqui porque eu te respeito. Mas a próxima vez, fique sabendo que sou eu que vou colocar você pra fora. E aí tava o Pet Sibon, que era engenheiro do Schumacher, e que tinha sido engenheiro do Ayrton na Toleman. Sim. Já ali do lado, porque viu que eu queria me esquentar. E o Briatore chegou também, que era o chefe da equipe Benetton. Aí, o Ayrton se acalmou um pouco, mas não muito. E eles ficaram um tempão conversando. Aí teve uma segunda rodada de conversa. Quando eles já estavam ali, quase em frente aos boxes. Quando eu percebi que começou uma nova rodada de conversas do Ayrton, o Schumacher mal falou, mal falou. Ficava com a cabeça assim, só assim. Enfiei a orelha lá pra ouvir o Ayrton falar. Nessa hora, a única coisa que eu ouvi foi, a trajetória era minha. Eu estava naquela trajetória. O resto do que ele falou, nessa segunda parte, eu não ouvi. Mas estava lá perto. O repórter é isso. Dentro das possibilidades. Naquela época, havia muito mais liberdade do que hoje. Você podia conseguir esses flagrantes. Hoje é kit informação pra todo mundo. Se eu obter algo original é muito difícil.